Perdido, sozinho e separado de sua família. Um gato sem dono tem que desembaraçar um mistério ancestral de uma cidade cibernética esquecida há muito tempo. E só assim ele pode encontrar o caminho de volta pro lar. Essa é a sinopse do recém-lançado jogo Stray. Ele já tá disponível pra Playstation 4 e 5 e também disponível dentro da loja da Steam. Eu comprei ele pra testar aqui dentro do Ambernick Win 600, mesmo já sabendo que a performance não seria das melhores. Eu tô fazendo esse vídeo pra deixar registrada a performance que ele consegue ter com esse jogo. Também vou te mostrar as configurações e um pouquinho de gameplay pra você conseguir visualizar melhor como que ele tá rodando Stray. Mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Stray lançou ontem, dia 19 de julho. Essa manhã eu comprei ele e já instalei aqui dentro do Win 600. E a primeira vez que eu abri ele, o FPS tava muito baixo. Infelizmente, não dava pra ver o FPS ali no canto da tela. Por algum motivo, esse jogo específico não tá abrindo as informações de CPU, GPU e FPS que eu deixo pra aparecer durante os jogos. Eu até testei, abri o Shadow of Mordor e apareceu ali de primeiro o FPS. Mas quando eu volto pro jogo Stray, ele some. Não sei porquê. De qualquer forma, não precisa de um medidor de FPS pra gente enxergar que ele tá com muito frame skip aí dentro. Então decidi fazer aqui algumas configurações, são essas que eu tô deixando aqui na tela, e prossegui jogando. Parece que funcionou razoavelmente bem. Ainda não tá perfeito, mas eu consegui jogar algumas fases sem grandes problemas. Talvez se você reduzir ainda mais a qualidade das texturas, das sombras, você consegue aumentar o FPS dele. Nem tudo eu deixei em low. Algumas opções eu deixei no médio. E com essas configurações, eu consegui jogar aqui pelo menos as primeiras fases, desde o início na floresta, depois você conhecendo a cidade, até um momento que eu tenho que fugir de várias pulgas, uns robozinhos que pulam em cima de mim. Essa parte é bem rápida, a gente tem que virar a câmera ali bem rápido em alguns momentos, e parece que funcionou bem. O FPS baixo não me atrapalhou muito nessa fase especificamente. Mas dá pra ver que o FPS tá baixo. A verdade é que o Umbernic Win 600 não é feito pra rodar esse jogo. Stray acabou de ser lançado a um jogo de 2022 com gráficos muito bonitos. E o Win 600, ele é feito pra jogar jogos 3D com gráficos assim, feitos lá pro início de 2010. 2011, 12, 13... Essa é a época que o Umbernic Win 600 consegue rodar. Com raras exceções, jogos 3D mais recentes vão rodar aqui dentro. E também, com raras exceções, jogos indie, daqueles 2D principalmente, não vão rodar aqui dentro. Jogos indie são uma ótima pedida pra ele. Jogos 3D mais elaborados já pode exigir um pouco mais de configuração. Eu consegui rodar GTA V aqui dentro, acima dos 30 FPS. E ontem eu fiz uma live testando mais de 10 jogos AAA, e a maioria rodou bastante bem também. O Stray, em inglês, eu definiria ele como Barely Playable. Que seria, passou de raspão pra categoria jogável. Mas assim, ficou de recuperação, não passou na recuperação, e os professores aprovaram ele de conselho pra categoria jogável. Porque se ele tivesse um pouquinho pior, não seria jogável. E na verdade, nessas condições que ele tá agora, eu não recomendo jogar. E só pra lembrar, eu também não recomendo esse console portátil. Ele tá muito caro, 400 dólares. Pra esse hardware, não vale a pena. Infelizmente, no momento, ele mais ou menos é o único disponível. Nem tanto isso, porque ontem a Umbernicke afirmou que eles só vão voltar a enviar ele no final de agosto. Mas pro final do ano, você já pode começar a esperar o Lowkey Zero. Que vai custar 200 dólares, vai ter mais ou menos o mesmo hardware. Mas com algumas melhorias que vai deixar ele mais potente. Então, pela metade do preço, algo mais potente. Eu recomendo que você espere 6 meses do que comprar esse console agora. Mesmo assim, eu gosto de fazer esses vídeos pra deixar registrada a performance desse jogo dentro desse console. Assim, a gente pode ter comparação com outros PCs portáteis no futuro. Se você quiser que eu teste outros jogos, me conta aqui nos comentários. Me fala suas percepções sobre a performance desse jogo dentro desse console. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Meu nome é Victor Yemini, como sempre.